Nesse vídeo, a gente vai resolver uma questão de raciocínio lógico. Então, pausa, tenta fazer e depois vê como é que eu resolvi. Vamos lá. Usando a lógica, complete a tabela. Temos uma tabela aqui, daqui a pouco eu volto. A soma dos números faltantes na tabela é e as opções estão abaixo. Vamos pensar. Como na tabela eu tenho uma linha e uma coluna apenas completas, então eu vou ver se tem uma lógica. Obviamente vai ter, mas qual será essa lógica? Nessa linha e ou nessa coluna. Então, olha só. Na linha, é sempre interessante começar a ver a diferença entre um número e outro, a distância de um para o outro. Por exemplo, aqui na linha, 11 até o 20, 9 unidades de diferença. Do 20 até o 38, 18 é a diferença. Concorda comigo? Do 38 até o 74, qual é a diferença? 36. Então, dá para perceber que está acontecendo um negócio aqui. Porque, olha só. 9, 18, que é o dobro de 9, 36, que é o dobro de 18. Pô, Felipe, beleza. Encontrei um padrão. Pois é. Mas não tem outra coluna aqui para a gente escrever um próximo número. Então, vou tentar pela coluna aqui para ver se eu acho algum padrão para construir e achar esses números faltantes. Olha só. 26, 42, 58, 74. Do 26 até o 42, qual é a diferença? 16. Concorda comigo? Da mesma forma que do 42 até o 58, também é 16. Opa! Mesma diferença. E do 58 até o 74, adivinha? Também é 16. Eu vou escrever esse negócio aí. Por quê? Está tudo igual. Provavelmente, é esse o padrão que eu vou usar. Vamos analisar a outra coluna. Essa aqui. 30 e 38, a diferença já não é 16. É 8. Deixa eu anotar. Essa coluna aqui, esses dois aqui, 8 e 12, é 4 a diferença. Então, olha só. A gente pode já entender o que pode acontecer. Porque 16, a diferença. Depois 8, a diferença. Depois 4, a diferença. Seguindo esse mesmo padrão, se a lógica se mantiver. Aqui, a diferença seria 2. Concorda comigo? Vamos testar. 5 mais 2 seria 7. Mais 2 seria 9. Mais 2 seria 11. Que é exatamente o número que está aqui. Coisa linda. Então, olha. Aqui, com certeza, é mais 2, 7. Mais 2, 9. E, por fim, mais 2, que fecha certinho lá no 11. Aqui, a diferença, então, vai ser toda 4. Então, 12 mais 4. 16. E, se fosse fazer a prova real aqui, mais 4, 20. Também casa certinho. 8. Agora eu volto. Então, vou diminuir 8 aqui do 30. Dá 22. E 22 menos 8 é 14. Como a questão que é a soma dos números faltantes, somando geral, vai dar o quê? 14, 22, 16, 9 e 7. 16 com 14 já dá 30, não é isso? 9 com 7, 16. 16 com 22 dá 38. Então, 30 mais 38 é a soma que eu preciso. 60 e 8. Resposta. Lá na letra D. Se você pensou diferente ou não entendeu, fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito. E compartilhar esse vídeo com seus coleguins e amiguinhos. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.